Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Galera, passando aqui para falar novamente da pintura, né? Estou com a câmera do iPhone agora, a gente vai ver aqui em detalhes, pena que não estou com a lanterna ligada, né? Mas vamos lá. Galera, deixei em Fortaleza esse carro 10 dias para a gente pintar todos esses plásticos, né? O tom ficou bonito, eu achei que ia ficar azulado ou verde, né? Enfim, foi feito um marcalinho de ouro aqui, tá vendo? Ficou só esse belisquinho aí, só o iPhone pega, por isso que eu estou gravando aqui do iPhone. Eu fiz um vídeo anterior, né? Falando, acabou de chegar para a queque, olha, pretinho no pneu, o aro está até novinho, viu? Tem uns que temos ralado, se eu quero fazer uma restauração nas rodas, comprar essa tampinha aqui novamente. Bom galera, eu deixei 10 dias em Fortaleza, vocês viram aí, o projeto demorou vídeos, não foi? Foi muito vídeo viagem, foi 6 vídeo hinos, 6 vídeos voltando, aí teve esse 10 hinos de novo para a Sucatinga, muito vídeo, né? Graças a Deus eu consegui editar tudo, estou limpo até agora, né? Estou gravando novamente aqui, já coloquei capa nos vídeos, aprendi a fazer no Macbook. E vamos lá galera, fiquei muito... Quando eu cheguei da montagem, né? Eu já fiz um vídeo lá na loja, o farol de neblina pendurado, já estava sem asa de urubu, e fiquei chateado pelos 10 dias que eu deixei lá, e 3 dias que eu deixei lá, fiquei montado lá, né? Fiquei de pé lá, deixei o carro lá para eles polir, dava tempo de ter pintado, polido, só esses 3 dias, né? Fora os 10 dias que era para eu chegar e montar e pronto, era para eu chegar, montar e pronto, né? Aí, chegando aqui, eu fiz esse vídeo aí com um pouquinho de crítica construtiva, né? Querendo defender a loja, não, trabalhar é difícil, né? Eu sei que eu também, eu passo muitos aperreios, né? Mas é aquela, se não sabe fazer, não se mete, né? Quem não sabe as manhas, não entra não, sem a instrução do profissional, né? E galera, vou mostrar a vocês aqui a mesma coisa do vídeo passado, com a câmera melhor do iPhone, olha aqui os erros, ó. Olha aí, que é esse aqui que eu vi agora. Olha isso, ó. Está vendo aí, ó? Aqui deixaram grosseiro, grossa, grossa, acho que nem pintaram, não sei nem explicar o que é esse aqui. Não sei nem explicar. Eu acho que eles pintaram de novo, quando eu cheguei lá, né? Eu cheguei para montar, passou 3 dias lá, aí eles passaram a fita aqui e pintaram de novo, ó. Aí ficou branco aqui em cima, esse aqui foi pintado sem precisão. Ó, o tom ficou, ó, ficou original, ó, o tom, né? Aí, ó, ficou... O tom, gostei da cor. Achei que ia ficar azulado ou esverdeado, né? Mas aí, ó, primeiro erro aí, ó. Melhorzinho para vocês, ó. Olha aí, ó. Está vendo? Esse aqui não sai, ó. Pensei que era massa da Keké, até que saiu mais. Lembrando que falta um polimento. Pode ser que tire esse aqui tudo, pode ser que o Alan corrija, né? Aí ontem eu estava lá no Fabrício mostrando carreira, olha esse aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Parece que o carro foi para a praia e ficou... Do mesmo jeito que a gente vai para a praia, né? Até que tinha uma paciênciazinha. Como eu disse no vídeo passado, esse aqui sai, né? Daqui um ano, daqui um tempo. Ou se eu tiver com paciência. Olha isso, ó. Olha esse pó de um negócio desse. Aí, galera, eu acho que eles não pintaram esse daqui. Aí, na hora que foram montar, ó. Olha aí, ó. Tanto de falha, ó. Eles isolaram mal, pintaram aqui por cima tudo. Aqui não pintou, ó. Daqui para cá é plástico, ó. Olha isso. Olha isso, olha isso. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Podem assistir o vídeo. Não quero saber. Estou falando só a minha opinião. Quando eu cheguei de viagem, eu pensei. Não vou criticar. Foi o preço. Mas aí... Com essa borracha aqui... Eu apelei, pessoal. Quero nem saber. Aí, agora mesmo que a KK me ligou, que lavou o carro, ela disse, ó. Estava escorrendo ali. E eu descobri essa aqui agora, ó. O cara passou a fita aqui, ó. Está vendo? Não pintou ali. Passou a fita aqui, ó. E... E... Não sei. Não consigo entender, pessoal. Não consigo entender. Olha aí, ó. Deixaram aí escorrendo. Eu sei. Eu tenho certeza que 50%. Com certeza o Alan vai corrigir isso aqui. Isso aqui vai ser lixado. Talvez eles consigam tirar. Mas é... É detalhes que você tem que isolar. Você tem que pintar fora do carro. Muita coisinha, pessoal. Esse daqui, ó. Aqui não foi pintado, ó. Está no plástico, ó. Aí, ó. Aí já... Já aqui já foi pintado um pouquinho. Está vendo? Até uma poeirinha de tinta. Aqui não foi, ó. Aqui está no plástico, ó. Aqui já pegou uma tinta, ó. Aqui de novo, ó. Já botaram um adesivo aqui. Não pintou. Não sei, ó. O parafuso aqui não está pintado, né. Aqui eles já pintaram por cima com tudo, ó. Como é que pode, gente? Um amadorismo desse. Ó, aqui não foi pintado. Está vendo? Está vendo aí o ferrugem, a sujeira. Aí já aqui, ó. Pintaram. Mal pintado também, ó. Tem um ferrugem aí. Foi por cima. Aqui ficou tipo um rachadozinho, ó. Está vendo aí? Só o... A câmera do iPhone que pega mesmo. Ficou tipo um rachadinho aqui, ó. Eu vou usar, deixar arranhar, lascar mais. Daqui a meio ano, um ano. Se o carro não tiver ido para frente. Já faço todo de ir com a lã de novo, né. Aí, isso aqui eu já mostrei, né. Aí, ó. Eles pintaram aqui nessa borda. E não pintaram aqui na borda. Aí, aqui. Polverizaram o carro todinho, né. Ficou todo empoeirado de verniz. Horrível, 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 horrível. Não quero saber. Aí, aqui, galera, ó. Está vendo? Aqui ele tem um... Ó, dá para sentir no dedo, ó. Eu acho que dá para vocês verem também. Está vendo? Aqui tem um... Tem um tracinho aí, ó. Deixa eu limpar. Olha, ele não reflete, só que ele tem aqui um... A sombra daquele corte lá, né. E olha o que o Alan já fez aqui também, né. Mas, eu não sei se ele... Ele tinha percebido. Eu acho que é porque aqui não teve jeito. O Alan tem um olho bom, né. Ou não foi como eu pensei. Ele disse que repintou aqui essa parte aqui. Aqui ele deu polimento, ó. 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 E aqui, ó. Ó. Está vendo aí? O Alan puliu. E aqui, ó. Horrível, horrível. Estou sem palavras. É... É isso aí mesmo, galera. Por outro lado, gerou vídeos. Isso aqui é da Asa de Urubu. Vou saltar aqui no chão. Vou jogar. Vou guardar no quartinho. Não sei. Chegou da quequeta. Lavado. Está aí. Está aí. Esse aí foi o serviço. Por outro lado... Por outro lado, a gente vai usar à vontade. Como eu disse, né. Deixa arranhar. Deixa acontecer. A gente faz de novo no Alan. Bom que as aventuras das lamas não acabam, né. Nem das praias. Um dia a gente refaz no Alan aí. Ou passa para a concessionária e acabou-se, né. Mas, no mais, pessoal. A ideia do projeto ficou legal. Está todo pretão. Está legal, né. Está bonito. Essa adesiva aí, Stetson, ficou muito legal também. De longe assim, você não percebe nada, né. Vamos usar o carro à vontade. Não dá nem para perceber, ó. Você está aqui de longe. Eu mesmo detalhista, não percebi muita coisa. Está aqui a bisa. Já deu um banho nela. Já está precisando de outra. Ontem choveu a noite todinha. O inverno está sendo bom, hein. Pleno julho. Chovendo ainda, viu. Bora ver aqui por dentro. Eu dei um capricho para ela limpar aqui na porta. Estava muita lama. Estava sem asa, né. E é aquela que eu repito, pessoal. Tem um pouquinho de sujo aqui, ó. É aquela que eu digo. Um banho vai cobrir no outro. Toda vida eles entregam isso aqui fora do canto. Eu gosto de socar aqui dentro. Não sei o que é que acontece lá. Não sei o que é que acontece. Pronto. É aquela história, né. Um banho vai cobrir no outro. Mantenha assim sempre três banhos limpos. Porque um banho vai cobrir no outro e vai ficando perfeito, né. Mais um vídeo aqui do desabafo, né. Fiquei chateado agora com essa borracha pintada. O carro tem nove detalhes de erros, né. Até agora. Rachado na frente, rachado atrás. Dois. Mal pintado aqui, aqui e ali. Três. Mal pintado aqui. Quatro. Escorrendo aqui, ó. Cinco. Sem asa de urubu. Neblina. Veio solto. Sete, oito, né. Perdi a conta. Não veio pintado aqui na lateral. Nove. Acho que eu perdi a conta. E, ó. Aqui tá demais, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Nenhum isolamento. O tempo de entrega. Absurdo, absurdo. Gostei muito de lá, da mulher, mas... Foi um absurdo, viu. Se eu tivesse pagado dois mil aqui no Alain, lá foi mil e setecentos. Mil e cem lá, né. Tinha sido mil e quinhentos e cinquenta com as asas. Mas eu paguei mil e cem a ela. Se eu tivesse pagado aqui no Alain dois mil, vamos ver como é que... Se a gente chega no dois mil, né. Mil e cem com ela. Dei duas viagens. Duzentos, cada viagem de óleo. Quinhentos, um pelo outro. Já deu mil e seiscentos já, né. Aí comida, lá em Fortaleza. Três dias sem roupa. Perdendo tempo, né. Doente lá. Três dias. Que mais de gasto. Gastei trinta de presilhas. Comprei asa de urubu aqui, foi seiscentos. Pegou mais setenta de presilha. Enfim, lá ia dar mil e setecentos, mil e oitocentos. Coisa de duzentos reais. Eu tinha feito melhor. Em casa, né. E tava aí perfeito, pintado pelo Alain. E ainda vou... Ah, eu ainda gastei nas tampinhas. Os trezentos reais. Com asa de urubu e tampinha. Tá aí, ó. Mil e setecentos com trezentos. Dois contos. E eu vou ter que refazer aqui tudo ainda. Isso aí. Isso aqui. Não sei o que é que houve. Não sei o que é que vai ser. É o que eu disse. Agora, se eu for lá no Alain, ele vai cobrar os mesmos dois mil ou três, né. Que refazer é pior do que fazer. É arranhar agora e deixar usar à vontade. Se ele continuar com nós aqui um ano, refaz com o Alain. Se tiver passado pra frente, já foi, né. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Com certeza não gostou, né. Eu tô muito indignado. Temos vídeo todo dia onze horas, dezoito horas, vinte e três horas. Meu Instagram é britoalmeida.youtube. Horrível, horrível, horrível. Indignado. Sem palavras. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.